Olá! No dia 5 de janeiro, aconteceu a primeira reunião do ano da Comissão Representativa. Na ocasião, foi informado ao plenário as férias do prefeito Jorge Poçobon, de 15 dias, a contar de 14 de janeiro. Participaram da reunião um vereador de cada bancada e a mesa diretora, que é composta pelos vereadores João Ricardo Vargas, presidente, Paulo Ricardo Pedroso, primeiro vice-presidente, Ricardo Blattes, segundo vice-presidente, Alexandre Vargas como primeiro secretário e Antônio de Oliveira, segundo secretário. Dan Clark Jesus Rossato e Admar Poçobon, que são suplentes da mesa, também participaram da reunião. Também no dia 5, aconteceu a posse do vereador Juliano Soares, o Juba. Ele não compareceu à instalação da nova legislatura ocorrida no dia 1º de janeiro por estar aguardando o exame da Covid-19, cujo resultado foi negativo. Com a posse do vereador Juba, os 21 parlamentares da 27ª legislatura foram empossados. No início da semana, o atual presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, João Ricardo Vargas, o coronel Vargas, fez uma reunião de trabalho com o ex-presidente da Câmara, vereador Adelar Vargas Bolinha. Na reunião, Bolinha deu continuidade à transição das atividades administrativas. Durante a primeira semana do ano, o presidente da Casa Legislativa, coronel Vargas, visitou os setores administrativos da Câmara. O objetivo das visitas foi ouvir os servidores a respeito das suas demandas para 2021. Continue acompanhando o que acontece aqui no Parlamento Municipal, no site, nas redes sociais e no canal 18.2 da TV Aberta. E no nosso canal do YouTube, você confere também toda a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania.